Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu vim trazer o fechamento das leituras de novembro aqui pro canal. Bom, esse não foi um mês com tantas leituras diferentes, porque durante metade do mês eu estive viajando e aí a gente lê menos. E, enfim, depois eu acabei pegando um calhamaço. Então, enfim, vou falar bem rapidinho. O primeiro livro que eu terminei no mês, eu já tinha começado ele em outubro, então ele tinha aparecido no fechamento de lá, foi O Evangelho Segundo Jesus Cristo, do Saramago. Como eu falei, eu comecei esse livro um pouco antes de viajar, então como eu estava com ele em grande parte da viagem, eu acabei demorando muito mais do que eu acredito que eu demoraria em circunstâncias normais. Mas é um livro muito bom, muito interessante, muito ácido, muito crítico. O Saramago resolveu recontar a história de Jesus Cristo, desde Maria e José, quando eles, enfim, engravidaram de Jesus, até o final da sua vida. E aí eu vou guardar os detalhes pra falar na resenha. Depois que eu terminei O Evangelho Segundo Jesus Cristo, eu fui terminar outra pendência que eu tinha deixado, já acho que desde setembro, que foi Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Eu li no Kindle, então vou colocar a capinha aqui do lado. E é um livro muito forte, muito importante. Ele aborda diversos assuntos e problemas sociais que se encaixam nesse tema que o título apresenta, então de Mulheres, Raça e Classe. Ele vai falar bastante da mulher negra e das confusões entre algumas minorias, como, por exemplo, as mulheres brancas e os homens negros. E ela vai abordar tudo isso de forma bastante direta e assim, com bastante dado. É um livro muito bom, que eu, assim, tô com dor de cabeça só de pensar na hora de fazer a resenha dele, porque eu não sei nem por onde começar, assim. Vou ter que dar uma estudada antes. Eu terminei Mulheres, Raça e Classe no dia de vir embora, e o meu voo atrasou sete horas e meia. Então eu fiquei meio sem saber o que fazer, e acabei resolvendo pegar um livro pequenininho que eu tinha no Kindle, que foi o Diário das Coincidências, do João Anzanello Carrascoça. Do Carrascoça, eu já li Caderno de um Ausente, e eu gostei bastante, mas eu confesso que esse livro de agora foi um estopim pra eu repensar se eu realmente quero trazer aqui pro canal o comentário sobre todos os livros que eu ler, porque esse realmente foi um livro, assim, que não me acrescentou absolutamente nada. Eu achei um livro super fraco, eu acho que um comentário sobre ele duraria, sei lá, dois minutos, sabe? Então eu ainda tô pensando se eu vou trazer resenha dele, porque eu não sei se vai acrescentar alguma coisa, e repensando se pro ano que vem eu vou continuar com o esquema de falar de todas as leituras, ou se eu vou guardar o espaço pra falar realmente quando eu tenho coisa pra dizer, sabe? Não sei, vamos deixar no ar. Depois que eu voltei pra casa, eu terminei o Diário das Coincidências e peguei, então, mais um Calhamaço, que era o livro da última categoria do Desafio Luxuoso, que era um livro lido por Rory Gilmore, e finalmente, então, peguei Little Eman, que é um livro que eu tenho na minha estante há muito tempo, eu acho que eu comprei há uns três anos, e ele tava lá, e eu esperando o momento de ler, e daí eu decidi que seria esse ano, coloquei ele na meta do Desafio Luxuoso, mas ainda assim, durante o ano todo eu pensei que se eu fosse falhar em alguma categoria, ia ser nessa, mas não falhei. Li Little Eman, na verdade eu terminei ele durante os primeiros dias de dezembro, mas a maior parte dele mesmo eu li em novembro, e realmente ele é um livro um pouco cansativo, porque ele é em inglês de 1800 e tanto, eu tava acostumada a ler somente o IA's em inglês, assim, eu tenho um pouco de receio, e aí eu pegava livros que eu acreditava serem mais simples, e esse aqui realmente foi mais suado, assim, quando eu comecei eu ainda tava bem desabituada e cada capítulo parecia uma batalha, eu falei, eu vou terminar esse livro em dois anos e vou terminar exausta, mas aí eu realmente me dediquei a ele, porque eu não queria demorar muito tempo, e acabei conseguindo ler bem rápido. Ele é um livro fofo, eu entendo a importância dele, principalmente pensando na época em que ele foi escrito, mas, pra mim, na atual conjuntura, ele é um pouco cansativo, no sentido de que ele é como um manual pra mulheres, assim, ele fala de sentimentos bons, ele fala que a gente tem que aprender a ser grato ao que a gente tem, que a gente tem que aprender a ser gentil e a ser respeitoso, mas a autora fala demais tudo isso em relação às mulheres, tipo, as mulheres tem que ser assim, as mulheres tem que ser abnegadas, as mulheres isso, as mulheres aquilo, então é claro que pra gente que tá num outro momento da vida, esse discurso soa bastante antiquado, assim, mas é um livro muito fofo, e eu vou comentar melhor sobre ele na resenha. Então foi isso, essas foram as minhas leituras de novembro, como eu falei, foram menos do que o costume, por conta da viagem e também por conta do calhamaço em inglês, que tomou praticamente a outra metade do mês onde eu não estava viajando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acham desses livros, se vocês já leram, se tem vontade de ler, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!